Hoje é dia 27 de julho, estamos aqui na Cudelaria Aguilar, Márcia Lima aí com o cavalo J, letra geração J, G da Cor, do Mito. Vai ser prestes a montar, e aqui já estamos aqui preparando os cavalos, olha só que legal, Lorde do Mito, lindo cavalo, Tordilho, cavalo de princesa. Ali está o ID do Volga, lindo cavalo também, muito forte, estamos aqui nas baias preparando para a gente fazer um grande passeio, os cavalos todos muito bem armados. E aqui vamos ver na baia como estão os animais, aqui tem uma geração de potrinhos, olha que beleza, e aqui o Japão do Volga, lindo filho do pastor, está bem preparadíssimo aqui. Olha as nossas baias com proteção de plástico, e o cavalo, olha só o Japão, a frente aberta, linda, muito forte o cavalo, Japão do Volga. Todas as nossas baias são 5x4, baias enormes, a serragem, olha que legal, uma proteção de plástico. Essa é a Cudelaria Aguilar, se você quer criar aqui com a gente, trazer seus animais, as portas estão abertas, venham fazer uma visita, e nós temos nossa pista oficial de adestramento, aqui nós temos mais baias, em breve a construção do nosso redondel, nosso redondel coberto, e aqui nosso paiol de ração, e aí todos os animais aí nos nossos piquetes. Venham conhecer um pouco mais da nossa estrutura, venham ser felizes, venham ter seu cavalo, Cudelaria Aguilar.